O Jatinho esquece. Quando eu lançar o Jatinho, você vai ficar tonto, vai falar, meu Deus, credo, sai da frente. E o Jatinho, pelo que eu vi, é tipo 70 mil, pra você alugar o dia do Jatinho. Você é louco, caralho. É, 50, 70, 70, 60, poucos mil. Caralho, pensei que ele tinha mandado uma música. Então, mó caro. Mas eu já pilotei o helicóptero, já. Para. Amém. Amém, mamãe pau cai. Amém o quê? Amém, mamãe pau cai. Mãe morre, pau cai, entendeu? Então, tipo, bagulho é verdade. Não tem como mentir. Agora, sua mãe morre, seu pau cai. Aí, não dá pra mentir. Amém, mãe morre, pau cai. Como assim, pilotou o bagulho? Pilotei, eu aluguei o helicóptero, eu tava indo pra Angra, falei, deixa eu pilotar um pouquinho. O cara me ensinou. Pilotei. Não, suave. O cara fala como se fosse uma saveira. Tem como... Só um pouquinho. Não, mas... Mas o helicóptero não é só um... Tipo, eu pilotei, dirigi, não. Pilotei, tipo, o batuba inteiro, assim, ó. Que pega pra o batuba. Eu que fui no toque. Mas não é só uma bengala, assim, só, né, um negócio assim que você fica assim? O manche. É, tipo, dois bagulhos assim, ó. Aí, um pouquinho mais pra cá, mas, pai, é muito sensível, tá ligado? É difícil? É sensível, não. Não é difícil, mas é sensível, tipo, o volante. Tipo, como se fosse... Ah, você só controlou. É, tô ok, pai. Controlei, tô ok, enfim. Tá tonto. Pilotei, pai. Não, eu fico imaginando o piloto. A coragem do piloto, caralho. Caralho, mano. Oito anos aqui, mil horas de voo. Chegou um ano aqui. Daqui a pouco o piloto me conta uma história, falou que uma vez ele logo caiu. Hoje. Caiu, uma vez caiu, pô, mas ele ficou vivo. Aí você não ficou em choque? Não, aí que eu falei, tá, pô, o piloto já caiu, então ele não vai cair de novo. Duas vezes, mas duas vezes ele tá moscando. Não, mas, mano, você tem que entender que... Essa é a coisa que eu falei, pô, você já caiu uma vez, ele já sabe que ele não vai fazer errar de novo. Tá moscando. Não, mas você tem que ficar tranquilo, o avião caiu uma vez só. É, então, é isso que eu pensei. Mas teve um lá, um Boeing que é misterioso, aí que o piloto caiu uma vez, sobreviveu, na segunda sumiu, filho. O Boeing inteiro. Ah, da Malasa, será? É, que eu vi lá no Você Sabia. Pra confirmar. O bagulho entra no Triângulo das Bermudas lá e some. Sumiu, filho, já era, ninguém nunca mais viu. Eu sou em choque de avião, esses bagulho e vento, você não é, não? Eu sou. Por isso que tem que ir só de executivo ou na caixa preta. Vai na caixa preta, meu, porque se acontecer alguma coisa, ele vai te achar. Não dá nada. Eu só acho a caixa preta, já não tô... Mas, calma aí. Tudo, velho, na caixa preta. Não, deixa eu ver a história de você pilotar o helicóptero. Você chegou a... Quanto tempo você ficou pilotando o bagulho? Porque eu não tô acreditando. Eu pilotei, tipo, uns 5 minutos. Caralho, viado. Eu pilotei, desviei da montanha. Dá bem, viado. Mano, quem que dá na mão, mano? Meu Deus do céu, desviei de montanha. Eu não sabia que era, eu acho. Não, viado. Não, mas não tem... Não, só de eu olhar a sua cara e eu falo, não, viado, peraí. Peraí. Fica aí, viado. Imagina, batendo no ombro do piloto. Ô, piloto. Ele. O bagulho é muito sensível. De primeira, quando eu peguei assim, eu fiz assim, ele já deu uma virada, eu já senti uma mão fria na barriga. Eu falei, tá, pô, bagulho é da hora, cara. Mano, esse piloto é louco, cara aí. Ele é louco. Piloteio, helicóptero. Mano, ele já deve ter feito várias, várias, várias merdas. Eles, eles... Já roubei a banda de AI6. Pra quê? Já roubei, deixei o piloto lá no posto, não tava loucão, seis da manhã, voltando, da viagem, tipo, do interiorzinho. Aí nós paramos na conveniência, eu voltou, falo pra mijar, eu voltei, coloquei todo mundo da equipe na voz, acelerei, deixei, voltou lá. Só de zoeira, deixou o cara lá. Não voltou? Voltei depois de um pouquinho, mas ele deve ter ficado como? Putaço. Ele deve ter saído, porra, mano. Cadê a van? Eu vim de van, mano. Cadê todo mundo? Caramba, você foi fazer o quê? Só foi sacanear ele mesmo, dar um peão? Sim. Roubei a van. Carai, viado. Roubei a van já lá em Curitiba também. Botou, dormiu, tomei a chave. E mal jete com a van lá em Curitiba. Gugu, Rodrigo, deve te chamar. Não, os caras são loucos. Dá trabalho, hein? Esse cara chegou lá, os caras já falam que é o Edmundo. O Edmundo chegou. O Edmundo. Quem que dá mais trabalho lá na G6? Eu. Sem dúvidas. E era o Pikachu, o Pikachu também, meu Deus. Agora ele voltou, vai dar trabalho de novo. O Pikachu é doido? Nossa, o Pichezica. Mano, eu tenho uma história do Pikachu. Poderoso, eu não sou eu, não sei, né? Ele tem uma história... Mentira, velho. Sério? Poderoso. Ai, carai, que doido, viado. Tem uma história do Pikachu que ele tacou fogo no hotel já. Ixi, carai. Já vários hotéis de chegar e não deixar entrar por causa do Pikachu. Mas por quê? Perguntar pra ele. Tem que trazer ele aqui, viado. Aí você vai ter história pra contar. Porque ele desde moleque, ele é louco. Mas ele ainda é, moleque. Não, mas ele é, mano. Agora ele tava sem irmão, mas ele era... Você é louco, fala aí. Vai lançar uma música com ele, eu agora. Uma pesada. Vai? Lógico. Que da hora, mano. O Pikachu é da hora, né? Ele voltou pra G6? É que a música venceu o câncer, cara. Isso é louco. Imagina, venceu o câncer. Era na cabeça, né, viado? Sei lá onde era, mas ele venceu. Acho que era um bagulho assim. Era um bagulho meio sério. Que bom que ele quis. Os médicos até estudou ele, pás. Por causa que, tipo, ele venceu o câncer, o DNA dele podia ter, tipo, a cura do bagulho. Porque é muito avançado o DNA dele ter curado. Caralho, viado. É, cara. Ele é o Pikachu, né, mano? Acho que... Desculpa. É, tem sido o caso disso, velho. Ele é o Pikachu. Você ama, né, gordinha? Eu adoro piada ruim. É, muito. Olha, por que você parou com o cabelo azul, pai? Ah, porque eu deixei pro fiote. Deixei pros caras aí, pra outros aí. Deixei pro Igão. Deixei pro Igão. Eu fiz pra você, pai, isso aqui. Pra te recepcionar. Sério? Deixei pro você, pai. Esquece, depois eu já tive vários tipos de cabelo. Agora eu quero ver se eu lançar na careca a tatu. Deixa o desafio. O quê? A tatu na cabeça, filho. Qualquer uma? Faz o Thor, Ragnarok. A minha cabe, a minha cabe. Jesus, João, Paulo, José, Pedro, Judas. Não, cabe os doze discípulos. Cabe, cara. Cabe a mesa, a senha. Cabe a história da Bíblia, hein? Cabe a Bíblia de ponta a ponta. Gênesis e Apocalipse. Do tamanho do pote. Cocão de maracanã, não, viado. Cabeça grávida. Cabeça de filtro de barro. Cabeça de panela de feijoada. É, cara aí. Maravilhoso. Cocão, moringudo. Moringudo. Mas, mano, eu lembro que... Tanto é que quando eu lancei esse cabelo azul, o pré dela mandou. Lançou o azul Kevin, pai. Bem assim ele mandou. Não, mas aí era do Kevin ou da Tati Zaki? Da Tati Zaki também. Não, o azul que... Quem foi o primeiro? Eu não lembro se teve esse lance. Eu acho... Eu vi você, primeiro de cabelo azul. Então, eu não sei, mas eu sei que ela fez uma tatuagem igual a minha. Não queria falar, não. Qual? Na cara aqui, ó. O ET? O ET. Igualzinha, no mesmo lugar? No mesmo lugar. Ah, mas, ó, aqui é o ET, aqui é a nave. Mas ela é zica, a Tati Zaki, sucesso. Tati Zaki é da hora, ela já viu? Soraya é sua mãe? Sucesso pra Tati Zaki. Amém. Pra todos. Soraya é sua mãe? Soraya é minha filha. Ah, aí aqui tem um bagulho de dinheiro. Então, eu não consigo ver muito bem, não, mas vai ser que tá vendo aí. Ó, dinheiro, a nave, aqui tem o sorriso, aqui tem a estrela de Pique Davi. A granada. Tem o Egito, aqui, ó. Tem a do queixo aqui também, que pega aqui, assim, ó. O que que tá escrito no queixo? Blessed. Eu fiz, tipo, por causa do Scalif. Mas que tá escrito algum bagulho? Blessed, porra. Ah, eu não ouvi. Caralho, mano. O Thor, o Thor tá aí. O Thor já tá preocupado, já. Mano, isso aí vai dar bom. Mano, tem surpresa chegando pra você aí? Tem surpresa? Cadê a surpresa? Comida? É quase. Cadê? Ele falou... Ele falou que, é... Tu tava vindo aí. Um pessoal aí. Quem? Não sei, você vai ver quando chegar. Mas que é esse. Deve ser o Bololô. Não, tal de... Deolane. Imagina? Tchau, louco. O cara ficou até... Imagina colocar Deolane pra trocar ideia com você aqui? Não, não. A gente ia ter uma aula criminal aqui hoje. Vai trabalhar, pai de processo pra vir. E se ela te indiciar um dia? Tchau, louco. É, né? Dei ideia, né, viado? Mas aí, tipo... É bom, mano. É bom, mas é ruim. Porque ela pode prender, mas ela pode salvar em algum momento que precisar. Sim, mas quando eu morrer, ela pode acabar com a minha vida. Ó, só confirmou, tá? Sai louco, sai fora. Libera a Deolane aí. É a Deolane? Chegou? Ela chega por ali, a helicóptero. Ali mesmo já pega na corda e já pula pelos vídeos aqui, ó. Requisitana. Tipo Tommy Ryder. Não, então vai chegar uma surpresa antes da gente...